E olha gente, a Polícia Civil de Novaes abriu inquérito para apurar um acidente em um curtume da cidade. Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida. A gente vai para lá, repórter Joyce Cremonese está acompanhando tudo e ao vivo tem as informações para a gente. O local já tinha sido multado pela CETESB, né Joyce? Bom dia. Bom dia Casa Grande, bom dia a todos que nos acompanham no SBT Interior. Isso mesmo, inclusive a CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, fez uma vistoria no local agora, dia 25 de fevereiro, e constatou que as atividades estavam paralisadas. E aí a gente constata então que com esse acidente, a gente constata então que o local estava funcionando de forma irregular, como você disse também, eles foram multados no ano passado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu no final da tarde de ontem. Paulo Roberto da Silva, de 46 anos, estava trabalhando em um tanque cheio de produtos químicos com outro colega. Quando ele acabou caindo dentro desse tanque e morreu no local. O colega dele foi tentar ajudar e acabou caindo também dentro desse tanque. Ele ficou gravemente ferido e foi encaminhado para o Hospital Padre Albino, em Catanduva. De acordo com a Polícia Ambiental, os dois funcionários deste curtume não estavam utilizando nenhum tipo de equipamento de segurança. Então a Polícia Civil vai apurar aí quais foram as causas deste acidente, Casa Grande. Joyce, me diz uma coisa. Tem a informação preliminar aí de que possivelmente estaria rolando um churrasco durante esse período na hora do almoço, quando foi o momento do acidente. Essa informação já foi confirmada pela polícia ou ainda é uma suspeita? Por que no primeiro momento chegou-se a cogitar a possibilidade até de uma possível briga, né? Já que ele tinha um corte na cabeça. É, ainda não temos essa informação, Casa Grande confirmada, né? A Polícia Civil aqui da cidade de Novaes ainda vai investigar e apurar melhor o que aconteceu, né? No momento aí, nas circunstâncias que envolveram este acidente. Joyce, obrigado pelas informações. Acidente de trabalho sempre é um motivo de grande preocupação. E agora tem toda essa questão envolvendo esse curtume, né? Que estava operando aí de maneira irregular. A gente tentou contato um pouco mais profundo aí com o dono do local para tentar entender um pouco mais, tentar ouvir ali o outro lado. A gente não teve um retorno mais aprofundado sobre essa questão. Obrigado pelas informações. E o Joyce, um bom dia para você.